Heruxi, hoje a razão me fez pensar Eu vou te amar, te defender a vida inteira Em suas cores brilha o samba Brilhando as cores da bandeira brasileira É isso aí minha gente, carnaval é no mundo do samba Está começando a nossa cobertura do carnaval 2009 E a primeira escola de samba a entrar na passarela do samba Na primeira noite de desfile é a Unidos do Peruche E já com novidade, a bateria da escola rolo compressor vai entrar direto Não Raul, mas como assim direto? Ela não vem pro recuo, ela já está posicionada à frente do carro a abrir alas É a bateria da Unidos do Peruche fazendo uma abertura diferente no carnaval de São Paulo Enquanto a bateria está esquentando, aqui na segunda alegoria da escola Acontece todo o trabalho do posicionamento dos destaques nas suas alegorias Os homens do corpo de bombeiros auxiliam neste trabalho Além, é claro, da harmonia, diretores de alas, enfim É uma grande família A escola se organiza e se prepara em conjunto Para que tudo esteja pronto daqui a pouquinho Quando no carro de som Leandro Alegria, Bernadette e toda a ala musical Darão o grito de guerra E aí sim, o carnaval de São Paulo 2009 Terá dado seu pontapé inicial Balança, promoção, peluche Bora no meu coração A peluche é joia rara Brilha em peluche, meu pavilhão A escola mais preciosa Vai conquistar seu coração A peluche é joia rara Brilha em peluche, meu pavilhão A escola mais preciosa Vai conquistar seu coração Nasce de uma grande ilusão Com a história E com isso é a missão E pensar E a mundo encampou Tô vendendo a terra de noção Foi previsto a criação O acordo da sedução E assim se espalharam E assim se espalharam os fogos Preciosidades Onde está a chora E se espalharam os fogos Desperto ao amor Fátima do creador O Brasil, o bem-vindo abraço, o Brasil, gigante explorado, para o espiral da cruz, a obra de um grande poeta, aos olhos de um churro, o canto negro, o ouro do senhor, e no caminho das águas, o diamante voltou, existe a consciência, a natureza embora, é tempo de representar, essa é a hora. O Brasil, o bem-vindo abraço, o trabalho de um grande poeta, aos olhos de um grande poeta, aos olhos de um grande poeta, aos olhos de um grande poeta, às vezes, a natureza embora, é tempo de representar, essa é a hora. O que é isso? O que é isso? O que é isso?